a outra coisa importante que você tem que entender um aspecto de trabalho é o aspecto de liderança é o aspecto de você ser capaz de motivar as outras pessoas de você ser um líder ao ser liga não nasce líder você não vai num berçalho assim aqui ali vai ser um bom líder que ele não vai liderança é programação você pode incorporar isso na sua vida em qualquer fase existem certos componentes certos ingredientes que fazem um líder um líder um deles é visão o líder o visionário ou seja ele consegue ver antes da coisa existir o líder é um vendedor de sonho está vendendo uma coisa que não existe ainda quando o kennedy em 1961 falou que queria o homem pisando na lua antes da década no final da década de 60 e dia 20 de julho de 1969 new armstrong fez isto quando ele falou em 61 não haveria nenhuma possibilidade técnica daquilo acontecer mas ele criou uma visão é muito importante a outra coisa importante é você está comprometido com o seu trabalho com a sua visão a visão nunca pode ser dinheiro tem nada errado com o dinheiro mas o dinheiro vem como consequência do seu trabalho da sua visão daquilo que você quer manifestar pelo prazer de manifestar a outra coisa importante é você saber se comunicar você saber conversar metaforicamente a metáfora é a linguagem dos deuses é importante trabalhar com integridade nem tudo que é lucrativo e íntegro mas tudo que íntegro é lucrativo a longo prazo essa frase de backminster fuller que foi provavelmente os indivíduos mais inteligentes que viveu nesse século você tem que ter integridade nós não somos um que tem um camelô aqui você quer ver fazer o negócio de novo e de novo e de novo e de novo você tem que usar mais a sua intuição no seu trabalho a quantidade de informação dobra a cada quatro anos a partir do ano 2000 dobra a cada 20 meses você não vai conseguir coletar todos os seus dados para fazer uma decisão intuição significa fazer decisões corretas com dados incompletos cada vez mais você vai ter que ser capaz de utilizar que tem que utilizar a intuição que isso é uma característica do hemisfério direito e você tem que também entender de realidade você não adianta dar uma de avestruz enfiar a cabeça na areia você tem que entender onde está operando qual é o mercado o que isso pode lidar de lucro você tem o seu pior competidor ainda não apareceu vai surgir do nada porque a mudança é muito grande a competição aumenta cada vez mais então você não só tem que trabalhar mas você tem que dar um passo para trás e ver isso de uma forma diferente de uma forma panorâmica panorâmica conseguir antecipar o futuro trabalhar com excelência trabalhar com inovação está em constante inovação inovação o tempo todo mudando porque muda o mercado muda o mercado é dinâmico ele está sempre em mudança sempre mutação do mesmo modo que o mercado está em constante mutação ou se a sua abordagem tem que estar em constante mutação porque senão vai acontecer o que acontece com a maioria das empresas você pega as 500 maiores empresas mundiais em 95 você pega as 500 maiores empresas mundiais em 60 1960 dois terços daquelas que eram grandes em 60 não existem mais o que aconteceu elas acreditaram que tinham bastante sucesso que eram grandes o paradigma mudou o mercado mudou elas não conseguir fazer nada verdade volta a conversar com você no próximo segmento olá tudo bem harmonizando sua vida sua vida pessoal sua vida profissional você dorme provavelmente oito horas por dia na verdade porque mais um pouquinho menos o dia tem 24 horas você dorme 8 sobram 16 você trabalha mais ou menos em torno de oito horas por dia talvez um pouco mais talvez um pouco menos ora se você está dormindo oito só sobraram 16 porque dormir não conta né sobraram 16 dessas 16 metade você passa trabalhando se você não obtiver satisfação no seu trabalho e os pesos você passa 50% da sua vida desarmonizado estressado só que eu quero que você entenda que estresse em si não faz mal para ninguém sabe o que faz mal é de stress só lhe der uma vara de pescar e você for com a fazenda daqui dois meses vai me devolver a vara de não quero não eu quero aquele stress que eu tinha antes nós estamos acostumados com o stress pessoal reclama muito mas também não consegue ficar sem stress tem nada errado com stress nós vivemos convivemos com stress stress faz parte da vida moderna o segredo não é você se livrar do stress pra você harmonizar sua vida o segredo é você fazer igual golfinho que eu ensinei o golfinho faz ele pega o stress e ao invés de ter breakdowns e tem breakthroughs e ao invés dele ter pressão alta reumatismo envelhecimento precoce ele usa esse stress para criar mas se estresse passar um pouco demais você não souber controlado é igual aquela pedrinha que você coloca no sapato coloca uma pedrinha bem pequenininha de areia no seu sapato dentro do sapato e vai andar durante o dia no final do dia se me conta o que aconteceu é apenas uma pedrinha é uma coisinha à toa mas faz uma diferença enorme às vezes um pequeno de stress que você carrega cronicamente pode fazer uma tremenda diferença na sua vida ou que eu quero que você aprender a harmonizar sua vida você tem que aprender a relaxar o relaxamento é fundamental porque o seu hemisfério direito ele só trabalha quando está relaxado se tiver com a musculatura contraída o hemisfério direito não entra em atividade e você sabe o hemisfério direito é a fonte da criatividade as grandes descobertas no mundo ocorreram graças ao hemisfério direito o albert einstein deitado na rede imaginando que ele viajava no raio de luz o arquimedes deitado na banheira saiu correndo no na rua gritando eureka 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 o relaxamento é fundamental para você descobrir novas coisas e você não precisa ter muitas grandes ideias na vida não às vezes até uma idéia boa é o bastante para o resto da vida é verdade outra coisa importante respiração você sabia que se faltar oxigênio ao cérebro imediatamente o cérebro desmaia é importante isso o cérebro representa dois por cento do peso do seu corpo e consome 20% do oxigênio que você respira sei como é que ele usa oxigênio se faltar oxigênio ao cérebro imediatamente o cérebro desliga porque que aí você desmaia você vai da vertical para horizontal facilita o fluxo facilita a chegada de oxigênio é um mecanismo de defesa que o corpo tem agora você essa respiração pode ser feita do seguinte modo você pode inspirar contando em quatro segurar contando em quatro e expirar contando em quatro então é um dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro e você faz isso quatro vezes que você está fazendo quando você inspira você está trazendo oxigênio quando você segura você está criando o que se chama hipóxia uma faltazinha de oxigênio que libera uma substância chamada adenosina que dilata os vasos e quando você solta e respira de novo o oxigênio vai em área que não ia antes então você está ampliando a sua capacidade mental se leva o que quatro segundos um minuto no máximo quatro segundos cada vez você não menos de um dois minutos você faz uma reoxigenação cerebral outra coisa importante na sua harmonização é a sua habilidade de visualizar já falamos aqui antes que você se você visualizar em colorido tem um impacto muito grande pessoas deprimidas penso em preto e branco pessoas apaixonadas pela vida penso em colorido daí que está o fundamento científico por exemplo da cromoterapia a outra importância importante fator na harmonização da sua vida é o gerenciamento do seu tempo se você não consegue gerenciar o seu tempo você não consegue gerenciar sua vida porque a sua vida o que ela é um tempo todos nós nascemos iguais saber disso nós nascemos nus e temos 24 horas por dia o que você faz com as 24 horas faz toda a diferença tem sujeito não consegue gerenciar o tempo a primeira coisa que tem que aprender é a gerenciar o seu tempo você tem que saber da prioridade as coisas importantes não as coisas urgentes tem sujeito que só faz na hora da crise ou seja tudo é urgente você tem que ter coisas urgentes e importantes urgentes e não importantes essas vezes você tem que fazer mas o mais importante de tudo é fazer as importantes que não são urgentes ou seja fazer com planejamento que se você falha em planejar você está planejando em falhar essa que é a verdade você imagina um sujeito que chegou ao pico do monte everest sabe que chegou lá por casa e se deu conta que estava lá não é planejou anos e colocou energia ele em cada etapa ele estudou ele desenhou na mente primeiro lembra que eu falei tudo é criado duas vezes primeiro você queria que depois se manifesta aqui